Como você acha que agora a gente tem o Dia Mundial? A gente já teve essa data estabelecida pela Residenção Mundial da Saúde. A gente tem isso dois anos que foi estabelecido. Então, dia 25 de julho, nós tivemos uma mega campanha. Entra lá no site da Sobrada, nas nossas mídias sociais, vocês vão ver o que a gente mobilizou de gente no Brasil inteiro. Você acha que depois que a OMS, ela estabeleceu essa data? Porque nós já vínhamos fazendo várias campanhas anuais, a Semana Latino-Americana, a gente já tinha um envolvimento. Mas você acha que depois que a OMS chegou e reconheceu o problema, e colocou uma data para poder sensibilizar o mundo sobre isso, fez diferença? Ainda é recente, né? É uma boa pergunta, Dani. Por causa do peso da chancela, né? Eu acho que faz diferença pela chancela, mas que a gente tenha feito algo a mais, eu acho que a gente... Eu tenho muito orgulho em dizer que esses 4 mil voluntários trabalham diariamente. Eles estão produzindo de 10 a 15 ações presenciais por dia. Cara, é muita coisa. Isso dá mais de 6 mil ações por ano, presenciais, não estou falando das digitais. De formas indiretas, né? É. E assim, com amor pelo próximo, com uma devoção à causa, entendendo que aquilo ali pode salvar e salva. A gente tem muitas histórias, muitos testemunhos, que a aula, a interação foi feita hoje e no dia seguinte ele ajudou alguém a não morrer afogado. Então, assim, para a gente é muito importante isso. A chancela da OMS, e a gente tem essa chancela no site deles, nós aparecemos, a nossa foto das nossas atividades apareceu no site da OMS como cartão postal das ações. Eu tenho um orgulho de dizer que não tem no mundo inteiro voluntários que fizeram mais pela causa do afogamento, tá? A gente deve estar aí pelo menos de 5 a 10 vezes na frente do segundo colocado. Não tem ninguém no mundo com tanto material, com tanto programa, com tanto conteúdo quanto a Sobrasa no mundo. Então, assim, é muito orgulho dizer que nós estamos no caminho... Nós estamos ditando o caminho, exatamente. Você teve oportunidade de falar também, você teve um espaço para falar. Isso. Isso é importante a gente colocar aqui também, no webinar que teve sobre esse dia. Falando em inglês, hein? Ele foi favorecido, sabe? Porque estava todo mundo com o tempo bem cortadinho, mas o tempo dele foi tão impactante que ele deixou o tempo maior. Eu falo demais, né? Minha Dani, eu falo demais. Às vezes eu me colgo, dá uma vibração que eu acabo me recebendo. Mas é, estava todo mundo muito irrealizado, porque esse espaço que você teve para falar nesse webinar, uma assembleia mundial sobre afogamento, sobre o papel da Sobrasa, sobre o que o Brasil vem fazendo, para a gente é motivo sempre de muito orgulho. E eles vão usar... Nós montamos um repórter que está disponível no site da Sobrasa, um repórter só sobre o dia mundial. Nós temos um repórter também do 2022, mas esse repórter só sobre o dia mundial, esse repórter já foi traduzido para o inglês, está sendo confeccionado fisicamente, ele tem a disposição digital no site, esse repórter vai ser usado para distribuir no mundo inteiro como um caso de exemplo aos outros países. Então, é só orgulho, é só alegria. Então, a gente espera que vocês, no próximo ano, eu estou aqui de azul, vim toda de azul aqui, embaixo de azul marinho também, que a gente aguarda que vocês se juntem conosco nessa campanha, que foi o Go Blue. Não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir, mas entrem no nosso site, você vai ver que nós iluminamos os principais monumentos no Brasil inteiro de azul. Fizemos uma linda campanha. 1.356 monumentos iluminados. Precisamente. Aqui no Rio, né? Cristo Redentor, Bondinho, Roda Gigante. Igreja da Penha. Igreja da Penha. Museu do Amanhã. Aquarrio, Arcos da Lapa, os quartéis, todos dos corpos de bombeiro, os hotéis na Orla. Não quero esquecer ninguém, porque são todos parcerias muito legais. Foram, é. Vários estabelecimentos, é. E palácios governamentais no Brasil todo. Paraná, Pará, Distrito Federal, o Palácio Buriti, que acho que é do Senado, né? Então, assim, pô, muito legal. Nós conseguimos um impacto. E aqui a gente, porque sou carioca, né? A gente tem que falar do nosso cartão postal que impactou. O Cristo Redentor. O mundo inteiro, que nós botamos o Cristo, que não é só do Rio, mas é o nosso cartão postal mundial. que a gente conseguiu iluminar de azul e dando aí a representatividade do nosso país. Mas você sabe, Dani, e eu acho que eu vou me emocionar, porque quando eu vejo essas coisas, eu penso sempre, eu recebo diariamente uma notícia, eu tenho um Google Alert, e eu recebo diariamente uma notícia. Morreu criança no balde em casa. Quer dizer, a gente pensa no trabalho e a gente pensa também na derrota. Sim, sim. Cara, é isso que a gente, pra isso a gente tá trabalhando. Então, quando acontece isso, significa... Porque a gente sensibiliza, a gente fica triste sim, só que você não tá maquiado, eu tô. É, não, eu digo assim, mas é pra isso que a gente tá aqui. Quando eu recebo isso, cada vida que perdida importa. Exatamente. Ainda é insuficiente. Ainda é pouco. São 16 pessoas que morrem todos os dias no Brasil. Enquanto a gente tá aqui nesse podcast, a cada 90 minutos, uma pessoa morre por afogamento no nosso país. Então, assim, os dados são alarmantes. Quando a gente começa a conversar isso com outras pessoas, até pessoas que trabalham na parte, né, esportiva, aquática, as pessoas não têm noção na nossa sociedade os dados que são realmente do afogamento. Então, é uma causa muito nobre. eu sou muito feliz e agradeço vocês diariamente por poder fazer parte desse programa junto com vocês. Eu comecei lá na comissão científica e aí o Chimel foi só me puxando pra outras atividades e assumir essa... Claro, quem é bom a gente tem que aproveitar, tem que sugar os bons, né, galera? Essa diretoria foi o desafio, ainda é, né? A gente sabe da correria, da falta de tempo de todo mundo, mas se cada um fizer um pouquinho a sua parte, eu acho que é o nosso papel aqui pra ajudar a nossa sociedade. É tão simples, né, Dani? Por exemplo, é... Ah, eu sou mãe, eu tenho crianças em casa, eu quero ser voluntário, tá? Vai no site, baixa um gibi que você acha mais legal, imprime num papel comum a quatro e vai ler com a criança, cara. Basta isso. Ler com quem tá no teu condomínio, ler na... Isso é ser voluntário. Voluntário é compartilhar, é compartilhar o problema, mas também compartilhar as soluções do problema. Tem tanto grupo de mães, né, que se reúnem pra... Se reunir pra fazer piquenique, ou um ajuda o filho do outro, fique em alguma situação, usar essas estratégias também pra poder estar trabalhando com as crianças. Eu falo, imprime, bota ali pra pintar, pra conversar, e tá fazendo a sua parte, porque eu acho que o nosso papel, a gente sabe que o afogamento vai além disso, mas, infelizmente, a quantidade de mortes ainda nessa faixa etária de até nove anos ainda é muito alarmante. A gente sabe que são as medidas de prevenção que podem fazer toda a diferença, deixar a sua casa mais segura. E é exatamente isso, deixar as pessoas conscientes dos riscos, do perigo de uma máquina de lavar aberta, de uma coisa de estampada, de uma cisterna de estampada, né, de uma porta de banheiro aberto, e por aí vai. Então, vamos falar um pouquinho do que a gente tem de programa, para as pessoas poderem ter uma noção. A gente tem... A gente tem o Sina Mais Segura, que é justamente... Ele tem aqui um flyer também, que fala um pouco mais, né? Esse aqui é o adesivo, esse aqui é o flyer, né? A gente tenta... Uma das coisas que a gente aprendeu também foi que... Não adianta eu chegar para a mãe ou para um pai ou para um professor de natação e dizer assim, olha, tem dez dicas. Cara, quando eu comecei... Quando eu cheguei na quinta, ele já esquece... Vai esquecer tudo. Então, a gente resumiu isso. O que eu preciso? Quais são as dicas que englobam 90%, 95% do tratamento prevenção? Então, a gente foi resumindo isso e a Piscina Mais Segura tem exatamente cinco dicas, né? A primeira dica é você... Supervisão 100% na tua criança. Então, assim... Pô, sabe como é que é criança, né, Dani? A gente tem filhos, sabe como é que é? Você olhou para o lado e hoje tem um celular que é um problemaço, né? Você olhou para o lado e a criança... Um minutinho que eu vou responder a mensagem. Já cegou. Já perdeu. E se você tem água perto, ela pode ter caído dentro da água. E não adianta aquele negócio que tem agora tecnologias... Tecnologias maravilhosas. É importante falar das boias. Também as pessoas acabam também relaxando. Ah, não, está com boia, né? Está com o sistema de tecnologia. A piscina tem rede. Nada disso é garantia. Garantia é o seu olho no seu filho e não deixar ele cair dentro da água. O cair dentro da água pode ser resgatado muito rápido, mas e o trauma que ficou? E as escolhas da vida toda que vão afetar essa criança? Por exemplo, ele não querer morar perto do mar, ele querer fazer uma outra profissão por conta desse trauma. Ele pode nem ter aspirado, afogado patologia, mas basta ele ter ficado traumatizado para ele mudar a vida dele toda. E pode ser positivo, é legal, como muitos nadadores mudaram a vida positivamente, mas pode ser negativamente. Ele ficar com uma síndrome do pânico, ele ficar com esse estresse pós-traumático, e isso afetar a vida toda. Então, a gente não quer que aconteça. São cinco medidas, é muito rápido, é supervisão 100% no seu filho, é cercar a sua piscina, acesso restrito, urgência é saber como agir, sucção, evitar o ralo, isso aí também é sempre importante. Criança gosta de ficar brincando, não tem noção do peito. Todos nós já brincamos. Não, com certeza, brinquei muito na infância, gente, sem noção nenhuma do perigo. Ninguém tinha, né? E a última, que serve só para piscinas de uso coletivo, é ter um guarda-vidas. Ah, porque eu sei nadar. Ah, porque eu sei isso. Você pode ter um mau súbito, perder a consciência. Tem que ter alguém olhando pelo todo. Um guarda-vidas na piscina, não em casa, Mesmo atletas de alta performance nadam sob supervisão de um guarda-vidas. E morre afogado. E morre afogado. A gente vê os casos de águas abertas também. Então, esse é o piscina mais segura, tá? O professor Polônio é o chefe do departamento. O professor Antônio Santos é o camarada que está à frente do departamento, piscina mais segura. Um aficionado me manda mensagem. Quatro horas da... Pô, eu tive essa ideia aqui. Aliás, não só ele. Todos, todos. Eu tenho que controlar, tenho que segurar as minhas ideias, que são muitas, e do povo, porque senão a gente acaba se perdendo no planejamento estratégico de conseguir executar. Porque não adianta ficar pensando ideias maravilhosas, tem que executar, né? É, e a gente tem os personagens. A gente mostrou o Kim, tem a Tatá, que é a nossa tartaruguinha. Pega a Tatá aí pra falar com a gente. E agora tem o Polônio, que ainda não temos ele aqui, mas ele já estará em breve aqui conosco. Olha, essa aqui, ó. Olha, gente, que charme. A nossa Tatá, ela ajuda aí a nossa menininha, que ajuda a gente na parte da conversa. Tatá é uma querida. Campeã de audiência, o nosso mascote. Dizem que a Tatá faz mais sucesso que o Kim. É, Tatá? Ela é super charmosa, é claro. Né, Tatá? Seja bem-vinda ao meu podcast também. Tô super feliz de estar aqui com vocês. Tô amarradona. Só prevenção, prevenção, prevenção. É isso, Tatá. Vamos ajudar nossas criancinhas, né? Educar e salvar. Mas é isso, cara. Então tem o Piscina Mais Segura, tem os outros dois programas, tem o Kim na escola, que é uma visita da Tatá, do Kim, de todo o material a uma escola, onde a gente lê um gibi, a gente passa um vídeo. E isso pode ser feito por um professor de escola fundamental, um guarda-vidas, uma pessoa que gosta de ajudar. Não precisa ser um guarda-vidas. Pode ser um voluntário da comunidade ali mesmo. Um voluntário da comunidade. Pode pegar isso aí, algum local que você tenha ali acesso, uma associação de moradores, qualquer outra área que reúna um grupo de pessoas, um clube, uma associação mais social, a gente pode aproveitar isso.